ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Homem é preso por matar e esquartejar mulher na Betânia, Zona Sul. Ele escondeu o corpo na geladeira da casa. Ex-prefeito de Iranduba, Chinay, que Medeiros vai ser obrigado a devolver 19 milhões de reais aos copres públicos. A Amazonas continua líder dos casos de tuberculose no país e registros da doença já passam de mil este ano. Corpo de bebê encontrado por moradores no Igarapé do São Jorge, na zona oeste da capital. E ainda no esporte, a preparação dos amazonenses para o Pan-Americano Júnior de luta olímpica no Peru. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Um homem foi preso por matar e esquartejar uma mulher na Betânia, Zona Sul da capital. Ele escondeu o corpo na geladeira. A polícia ainda investiga quem é a vítima. Foi em um apartamento nessa região da Betânia, na Zona Sul. O corpo estava escondido dentro da geladeira. Firmo Faria e Sampaio, de 33 anos, foi preso. E em depoimento na delegacia, confessou o crime. Disse que agiu em legítima defesa quando uma mulher o abordou na porta de casa. Quando eu abri o portão, ela falou, moço, com licença, você mora aí? Eu falei, sim. Aí ela falou, me arruma um copo de água? Aí eu falei, só o momento. Eu subi os degraus da escada. Quando eu cheguei no topo do degrau, que eu estava abrindo a outra porta lá, eu escutei o canivete, aqueles canivetes automáticos. E ela vinha andando rápido para cima de mim. A gente brigou segurando o canivete, cortou um pouco minha mão. E eu estou tentando tomar o canivete dela, tentando me furar. Ela caiu de cabeça no chão e desmaiou. Ela não respirou mais, não estava respirando. Eu fiz massagem respiratória nela. Ele matou e esquartejou a mulher que até o começo da tarde não havia sido identificada pela polícia. Foi a mãe dele quem denunciou o caso. A mãe contou que o filho a procurou na sua residência para dizer que havia matado uma pessoa e que o corpo estaria dentro da geladeira no seu quarto. A mãe, sem acreditar, ela foi então até a casa do filho e constatou que de fato havia um corpo esquartejado, enrolado em filme plástico, dentro da geladeira. A mãe ficou desesperada, não acreditando que o filho havia cometido esse crime e procurou a polícia o mais rápido possível. Segundo a polícia, ele usa drogas e vai responder pelos crimes de ocultação de cadáver, homicídio, feminicídio e tráfico de drogas. O suspeito negou ter envolvimento com magia negra. A motivação do crime ainda é investigada. Absurdo, né? E mais uma audiência da Operação Maus Caminhos, que investiga fraudes na saúde, foi realizada hoje no Tribunal de Justiça do Estado. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. Priscila. Segundo o Ministério Público Federal, oito testemunhas de defesa de Jennifer seriam ouvidas hoje à tarde. Jennifer era a presidente do Instituto Novos Caminhos e foi apontada pela Polícia Federal como a chefe do núcleo operacional de todo o esquema criminoso. E hoje, amanhã e também no próximo dia 26, haverá continuidade dessas audiências e esperamos terminar a ativa de todas essas pessoas. Após, serão marcadas outras audiências para o interrogatório dos réus, que é uma fase praticamente final do processo. E, em seguida, será aberta uma outra fase para outras eventuais diligências. As partes, ao final, apresentam alegações finais e o processo vai para a sentença. Esse caso aconteceu em 2014. Uma investigação foi feita no Instituto Novos Caminhos que teriam recebido 153 milhões de reais a mais para serem investidos na saúde. Mas, durante as investigações, foram identificadas várias fraudes que aconteciam pela contratação de empresas comandadas pelo médico e chefe da organização, Mohamed Mustafa. Outras audiências devem acontecer nos próximos dias. E, amanhã, alguns ex-secretários da saúde também devem ser ouvidos como testemunhas de defesa. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do ex-prefeito de Irandu Bastinaik Medeiros. Foram encontradas mais de 100 irregularidades como superfaturamento e fraudes em licitações. Ele foi condenado a devolver mais de 19 milhões de reais aos cofres públicos. Esse dinheiro é referente aos gastos não comprovados. Ele ainda pode recorrer da decisão. O ex-prefeito está em prisão domiciliar, acusado de participar de um esquema para desviar dinheiro público. O combate à corrupção discutido em um simpósio aqui na capital, especialistas em direito, estão reunidos com o ex-presidente do STJ, o ministro Gilson Gipe, que é um dos palestrantes. O tema é o mais abordado em todo o país. Com as prisões de políticos e empresários na Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de dinheiro público no Brasil, o combate à corrupção se tornou carro-chefe nos trabalhos da Polícia Federal. O presidente nacional dos delegados federais ressalta que o simpósio realizado em Manaus é uma prestação de contas sobre o que já foi e o que ainda será feito para evitar o mau uso do dinheiro público no país. O país da impunidade, o país onde o jeitinho era a regra, vem mudando. Então hoje a sociedade decidiu que não mais aceita a corrupção, não mais aceita a impunidade e que um outro destino, um outro futuro é possível. Delegados civis e federais, juízes e membros da Operação Lava Jato participam do simpósio. Trazer um pouco para a nossa sociedade a maneira como está sendo combatido, as operações policiais. Tem vários colegas que vão vir aqui que conduzem operações policiais, inclusive em tagantes da Operação Lava Jato e vão poder mostrar para o nosso público um pouquinho do trabalho investigativo e dos resultados que a operação traz. O ministro Gilson Dippe, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, destacou o uso da delação premiada nas investigações. A delação premiada é um meio de investigação, de obtenção de prova altamente efetivo, principalmente para verificar ou apurar crimes complexos, crimes praticados por organizações criminosas, crimes contra a corrupção, como nós estamos vendo agora em que vários agentes públicos, políticos e empresários estão envolvidos. As discussões no simpósio seguem a testa sexta-feira. A seguir, Amazonas continua líder de casos de tuberculose no país e ainda corpo de bebê encontrado em Garapé, no São Jorge, na zona oeste da capital. Nós voltamos já. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti